E hoje eu vou ministrar sobre dominados pelo olhar. É o tema da mensagem de hoje. Eu sempre gosto de... Apaga aqui as luzes, eu sempre gosto de a gente olhar essas artes. Não sei se alguém vai se identificar com alguma coisa. Mas hoje nós vamos falar sobre essa brincadeira de sermos dominados pelo nosso olhar. Amém? Vai estar tudo lá no YouTube depois para você ver e assistir com calma. Talvez pegue a Bíblia, papel e caneta. Vou tentar ministrar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Passei a semana inteira, queridos, ruminando nessa mensagem. E Deus tem falado com força. Com força bastante mesmo. Espero que tenha confrontado você como tem me confrontado, confrontado a minha casa. Domingo passado a gente saiu daqui, foi comer pizza, eu cheguei e achei interessante que estavam uns jovens adultos, alguns namorando, outros solteiros. E aí cheguei lá, e aí, pastor, olha aqui. O celular deles estava tudo no cantinho, assim, na mesa. Achei legal. Vamos ler o texto de Mateus 25. Do versículo 1 até o versículo 13. Vai falar da parábola das dez virgens. Quem conhece essa história? Diz assim, o reino dos céus será. Veja que todas as outras parábolas sobre o reino de Deus, Jesus fala no tempo presente. Você pode depois olhar lá com calma em Mateus. Existem várias parábolas. Ele sempre está falando, o reino de Deus é. O reino de Deus é semelhante a isso. O reino de Deus é semelhante àquilo. Essa é a única parábola que Jesus fala no tempo futuro. Ele fala, o reino de Deus, o quê? Será. E eu acredito que nós estamos vendo esse tempo. Pois semelhante às dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas. E cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Gritou o amigo do noivo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes. Deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não. Pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado, Jesus, pelos Teus ensinamentos. Que eles sejam vida para nós hoje à noite. Fale em cada coração aqui, Senhor, presente ou online. Deus, aqueles que vão assistir posteriormente, é a Tua Palavra, Senhor. Traga vida para nós. Vida, cura, libertação. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto vai falar para nós sobre duas realidades bem distintas. a prudência e a imprudência. O texto deixa claro. Um cenário que está ali sendo descrito por Jesus é um cenário que fala a respeito da volta de um noivo. Que tipifica o próprio Jesus. Amém? Nós somos a noiva de Cristo. E a parábola que Jesus traz para nós fala que tinha um noivo, e era de costume judeu. O noivo vinha, ele tinha a festa entre as famílias, e as festas duravam, e a noiva e o noivo ficavam desposados, ou seja, eles estavam compromissados. É como se fosse o casamento civil com efeito religioso nos nossos dias. Só que eles não tinham ainda consumado o casamento, não tinham tido relação sexual. O noivo voltava para a casa dos seus pais, ia preparar o lar para vir buscar aquela que já era a sua noiva, sua esposa, mas ainda não tinha sido consumada. Então, o tempo, às vezes, demorava para o noivo voltar para buscar a sua noiva. É interessante que, lá em João, capítulo 14, o evangelista João faz esse relato, nas últimas palavras de Jesus, quando Jesus fala, ei, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas. Ele fala, eu vou, mas volto para buscá-los. Jesus fala ali como um noivo. E Jesus está perto de voltar, irmãos. Essas cenas que nós estamos acompanhando em Israel nada mais são do que cenários e sinais que apontam para a volta do Messias. Nós não estamos aqui trabalhando para encher igrejas e ficarmos eternamente aqui só usufruindo desses momentos maravilhosos. Não, nós estamos preparando a noiva de Jesus para a volta do noivo. Mas nós não podemos negar que nós vivemos num tempo de duas realidades bem distintas. Existem as pessoas prudentes e existem as pessoas imprudentes. Existem as pessoas que são sensatas. Existem as pessoas que são loucas, insensatas. Algumas versões trazem loucas, insensatas. Mas o cenário é um cenário onde tem dez virgens. E as dez virgens estão ali esperando o noivo. E o texto diz que o tempo demora. O tempo da volta do noivo demora. E aí o que acontece? Dá sono e elas vão dormir. Mas o problema não é o sono. O problema da parábola não é o fato de elas terem ido dormir. Porque tanto a prudente quanto a imprudente dormiram. O que distinguia as duas não era o fato das duas terem ficado com sono. Era o fato do preparo. Era o fato da prudência de que quando elas acordaram, quando elas levantaram, a realidade de cinco era completamente diferente da realidade das outras cinco. As que acordaram prudentes, elas tinham como manter o fogo aceso. As que acordaram sem o óleo para a sua lâmpada, para a sua candeia, porque o tempo perdurava, porque o tempo demorava, elas ficaram com medo. As lâmpadas vão apagar. Me dá um pouco do teu óleo. E as outras prudentes falam, não, você vai, você compra o seu óleo. Isso fala para mim e para você que a nossa vida espiritual, irmãos, é individual. Por mais que a gente auxilie uns aos outros, por mais que a gente se pule uns aos outros, por mais que a gente encoraje uns aos outros no frigir dos ovos, irmãos, nós vamos estar diante do Senhor individualmente. quando o Senhor voltar. Ele não vai chamar, Lagoinha Jacksonville, a presença de mim. Não, 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 não. O Senhor diz, na sua palavra, que Ele vai chamar pelo nome. O nome fala de... É um relacionamento pessoal, irmão. Agora, o texto fala que o noivo, aparentemente, ele demora. Tardando o noivo, diz o versículo 5. E se tem uma coisa que prova os relacionamentos, é o tempo. É ou não é? Os relacionamentos provam. São provados pelo tempo. O meu, o seu relacionamento com Deus, o casamento conjugal, o relacionamento conjugal, perdão, ele é provado pelo tempo. O tempo vai dizer se aquele relacionamento, ele é maduro, se ele é fogo de palha, se ele não tem firmeza, se ele não tem lealdade, se ele não tem seriedade, se era só apaixonite. É o tempo que vai falar isso. Agora, uma das coisas que gritam é a necessidade da gente despertar as pessoas para a proximidade da volta de Jesus. À meia-noite, um horário bem improvável. Não foi duas da tarde, não foi ao meio-dia, o sol mais forte, onde todo mundo talvez estava no pique do dia, todo mundo... Não, não. O amigo do noivo, isso era cultural. O noivo mandava alguém antes dele para avisar que estava vindo. Só que o amigo do noivo grita à meia-noite, quando não tinha ninguém esperando. À meia-noite. Eis o noivo! E aí, às dez acordam. Às dez acordam. Só que cinco têm a lâmpada com fogo. e cinco não. A minha pergunta é como é que está o fogo da minha e da sua lâmpada? Tem reserva? Dá para esperar mais um pouquinho? Ou se Jesus não voltar essa semana, vai ficar complicado? Agora a questão é se o fogo do nosso relacionamento com Jesus, que eu vou tratar aqui na minha mensagem como o fogo do altar, da adoração. Se esse fogo, irmãos, não for genuíno e se ele se apagar, os outros vão se apagar também. O fogo do nosso casamento vai acabar. A gente não vai conseguir manter o casamento pela paixão, sabe? Pelaquela atração física, sabe? Pelaquele namoro fervente, sabe? Aquela loucura da época de namorado. Quem lembra? Você lembra ainda? Lembra? Lembra quando roçava a mão uma na outra, já dava um pelo amor de Deus. Valdi, está bem recente. Oh, meu Deus, hein? Quando sentia assim o perfume, já dava aquela coisa. Eita, me segura, Jesus, senão eu caio. Sabe aquela música? Me segura, senão eu caio. Era assim na época do namoro. Quando encostava a pele na pele, quando sentia o perfume, quando sentia a avó, ouvia a voz no telefone, já dava aquela loucura. Eu lembro que quando eu namorava com a Jana, era terrível quando a gente tinha que dizer boa noite, desligar o telefone, ou então tinha que deixar ela na casa dela e eu ter que ir para a minha casa. Terrível. Agora, o que vai sustentar, irmãos, os nossos relacionamentos, o que vai sustentar toda a nossa vida é se o fogo do nosso altar não se apagar. O fogo do casamento precisa ser cultivado. Agora, tem fogo que precisa ser evitado. é o fogo dos solteiros. Vou falar sobre isso agora, tá bom? Vou falar sobre três coisas nessa mensagem. O fogo do altar, o fogo da cama e o fogo dos solteiros. Pode ser? Para ficar fácil de decorar a mensagem? O fogo do altar, o fogo da cama ou do relacionamento conjugal, que é muito mais do que a cama, e o fogo na vida dos solteiros. As virgens aqui as prudentes, elas representam o cristão verdadeiro. Seja ele casado ou solteiro. Representa aquele cristão que ele vai, mesmo com o teste do tempo, ele vai permanecer em santidade. Seja casado ou solteiro, ele vai permanecer prudente, irmãos. Porque ele está esperando o noivo. Primeiro João 3,2 vai falar, aquele que tem essa esperança se purifica. Primeiro João 3,2. Aquele que tem a esperança de que o noivo vai voltar, esse se purifica. Quem acha que isso aqui é só um clube social, um ponte, gospel, fazer alguma coisa, domingo à noite não tem nada que fazer mesmo, religiosidade. Agora, quem sabe que o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo em Israel, as profecias se cumprindo, as palavras sendo pregadas, é um abreviar dos dias da volta de Jesus. E por isso ele vai se purificar. Porque qual a noiva que não quer se preparar para o noivo? Fala para mim. Tem dia de noiva, tem aquela coisa toda, ela emagrece, ela vai para o spa, ela faz aquela coisa toda. Por quê? Se preparando para se entregar para o dia da lua de mel. O Valdir tinha que vir hoje, não é, Salmano? Está me inspirando, Valdir, A primeira filha está me inspirando, Valdir, obrigado. Agora, irmão, sabe uma coisa que tem roubado o nosso estado de prudência? Uma das maiores coisas que tem roubado o nosso estado de vigilância, de preparação, de expectativa, de sensatez, de sobriedade, o que tem mais roubado a gente da condição de prudência, irmão, sabe o que é? É o celular. É o celular. Quando nós somos dominados pelo nosso olhar, é um perigo. 1 Coríntios 6,12 vai dizer, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. irmãos, ter celular não é pecado. A gente trabalha com o celular, a gente se comunica através do celular, a gente faz pagamento pelo celular, a gente pode usar de várias formas positivas. O problema é quando aquilo que é lícito nos domina. O excesso do uso do celular está nos tirando do estado de prudência. A falta de prudência, irmãos, faz com que o fogo do nosso altar de adoração se apague, faz com que o fogo do casamento esfrie e tenha ateado o fogo antecipadamente na vida dos solteiros. Estão comigo? Hebreus 12,2 vai falar sobre o olhar. Vamos ver algumas coisas sobre o olhar? Dominados pelo olhar. O que a Bíblia fala sobre o olhar? A Bíblia fala em Hebreus 12,2 o seguinte, ei, fixa os seus olhos em Jesus. mantém os seus olhos firmemente fixados no autor e consumador da fé. A Bíblia diz que o nosso olhar tem que estar fixo em Jesus. A questão é que o nosso olhar está fixo no celular, irmãos. Nós estamos olhando fixamente para o celular. E o que é o olhar fixo, pastor? Fala de dar atenção. Fala de respeito. Fala de foco. Fala de admiração. Fala de desejo. Fala de imaginação e fé. Quando nós fixamos o nosso olhar em alguém, isso ativa o nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele exerce o poder criativo que Deus deu ao homem. Ele exerce fé porque a gente olha para alguém e cria uma cena que não existe com aquela pessoa. Vocês estão comigo ou não? Pode falar coisa séria aqui? Não. Quando nós fixamos o olhar em alguém, nós exercemos o quê? Fé. Criatividade. Nós estamos depositando naquela pessoa uma atenção tão grande que a gente começa a imaginar coisas. Isso gera um fogo. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 1, 12 que os olhos de Jesus são como chamas de fogo. quanto mais eu olho nos olhos de Jesus, irmãos, mais o fogo dentro de mim precisa aumentar. Ou seja, onde eu coloco o fixar dos meus olhares, ali vai ser tanto fonte de fogo como alvo de fogo. Como é que é isso, pastor? Se eu fixo os meus olhos em Jesus, eu sou inundado de fogo santo. E mais eu quero devolver para ele a minha atenção, o meu respeito, a minha honra, o meu tempo de qualidade, a minha lealdade, os meus dias, a minha força, a minha inteligência, os meus recursos. Quanto mais eu fixo o meu olhar em Jesus, mais eu sou inundado por um fogo santo, e mais Jesus, e a obra de Jesus é alvo da minha paixão, do meu amor, desse fogo que vai queimar dentro de mim. Um fogo que nos consome, como Jeremias vai falar. E a gente canta, deixa queimar, deixa queimar. existe um fogo cerrado em meu peito que não dá descanso. É um versículo da Bíblia, sabia disso? Está lá em Jeremias, daqui a pouco eu vou ler. Quanto mais eu olho para Jesus, mais um fogo dentro de mim aumenta. Ou seja, onde eu fixo o meu olhar, ali vai ser fonte de fogo e alvo de fogo. Agora, Hebreus 12, versículo 1, diz que tem uma carreira para mim e para você. Olha aqui. Portanto, também nós, Hebreus 12, 1, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, vamos nos desembaraçar de todo o peso e todo o pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ei, a forma da gente se desvencilhar daquilo que é peso na nossa vida e daquilo que é pecado na nossa jornada é olhando fixamente para Jesus. se a gente olha fixamente para Jesus, todos os outros fogos estranhos vão ser minados. Tudo aquilo que é peso, tudo aquilo que atrapalha o nosso casamento, tudo aquilo que atrapalha a nossa jornada, tudo aquilo que está trazendo crise para a nossa vida, na educação dos nossos filhos, na nossa vida conjugal, tudo aquilo que é peso, se eu fixo os olhos em Jesus, irmãos, a palavra do Senhor disse que eu vou me desvencilhar daquilo que é peso, mas também daquilo que é pecado. Se eu fixo os olhos em Jesus, o fogo do altar vai queimar na minha vida, amém? Se eu fixo os olhos em Jesus, o fogo do meu casamento não vai apagar. E se eu fixo os olhos em Jesus, o fogo na minha vida, se eu sou solteiro, vai... Aguenta firme aí, queridão. Não está na hora. Não vou atear fogo nele agora, porque eu estou olhando para Jesus. aquilo que mais toma o nosso tempo, mais tem o nosso olhar, mais captura o nosso coração, irmão. Mais domina os nossos desejos, mais atrai e gera paixão em nós, gera fogo em nós. Mateus 6, 22, 23, Jesus falei, a lâmpada do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão. Ou seja, há uma lâmpada dentro de nós que queima, que acende e ela expressa através de onde nós colocamos o nosso olhar, irmão. Fala para mim se você está pegando, por favor. Jesus fala, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Ou seja, todo o meu corpo depende de onde eu estou fixando os meus olhares. Se algo está dominando o meu olhar que não é Jesus, o meu corpo está em risco. Jesus falou sobre o adultério. Mateus 5, 28, ele diz, ei, eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela com o seu coração. Olha o olhar. olhou, fixou, gerou imaginação, gerou fogo, cobiça. Jesus falou, já adulterou. É sério, queridos. O que domina o nosso olhar é muito sério. O olhar está ligado a pensamentos, a intenção do coração. agora a questão é que os nossos olhares estão dominados por tantas coisas, irmãos, na tela do nosso celular. O perigo do celular nos dominar, sabe o que é, queridos? É que um em cada cinco celulares são para pornografia. Um em cada cinco pastores e jovens e um em cada sete pastores sênios acessam pornografia regularmente. 66% dos homens da igreja, não estou falando dos homens da fora, não, acessam diariamente pornografia. 33% das mulheres na igreja consomem pornografia. Hoje já são mais de 250 mil pessoas na América declarando-se viciadas em pornografia. 34% dos usuários da internet já experimentaram indesejadamente exposição a conteúdos pornográficos. Semana passada eu falei sobre o filho do pastor André de oito anos. Na cozinha da sala dele. Na cozinha da casa dele. Com o iPad na mão. Deus incomodou o pastor André. Vai lá ver o que o menino está vendo no iPad. Quando ele chegou lá na cozinha da casa dele, o menino correu. Quando o menino correu, ele pegou o iPad. Abriu o iPad e foi ver o quê? Coisas terríveis. Pornografia pesada. Ele correu para o escritório dele chorando em lágrimas, chamou o Vitório e falou, filho, onde você acessou isso? Ele falou, papai, quando eu estava jogando, papai, apareceu na tela do iPad. É o logaritmo. É os patrocinadores de pornografia. É uma indústria, irmãos, que 97 bilhões de dólares a indústria de pornografia gera no comércio. É mais que NFL, é mais que redes de mídia, de televisão, a indústria de pornografia é violentíssima. Ela está entrando nas nossas casas indesejadamente, expondo conteúdos pornográficos. Os três sites no topo da internet, no mundo, recebem mais de 6 bilhões de dólares em visitas e lucros por mês. Os top três. Todos os dias, 2,5 bilhões de e-mails contendo pornografia são enviados. Todo dia. E 98, isso aqui é sério, 98, eu conversei com os meus filhos antes disso aqui, 98% da internet. Tudo que você vai navegar na internet está no máximo a três cliques de um site pornográfico. Três cliques. Já vi. Já vi de novo. Como é que a gente está usando o nosso celular? Será que o celular está nos dominando? Será que o celular está apagando o fogo do nosso altar? Será que o celular está esfriando o fogo do nosso relação conjugal? será que o celular está gerando fogo em época que não era para gerar? Para quem é solteiro? Solteiros. Eles precisam segurar o fogo. Quem é solteiro aí, levanta a mão aí, por favor. Eu olho só para cá que eu sei que tem uma galera aqui, mas tem solteiro aqui em todo caso. Solteiro, tem que segurar o fogo. A gente fixa o olhar no celular e não em Jesus vai gerar ansiedade. Entendeu? Vai gerar cobiça, vai gerar desejo, vai nos colocar diante de situações vulneráveis para acessar coisas de pornografia, vai roubar a pureza, irmãos. Na minha época eu não tinha celular, era revista Playboy mesmo. Meu pai assinou para mim. Vou repetir, o meu pai assinou para mim. E eu era uma criança. E aquilo roubou a minha pureza. Durante a época da minha vida eu fiquei viciado em pornografia. Não sei quem é da minha época que tinha no canal Bandeirantes e outros canais depois das 10, filmes de pornografia em canal aberto. Aí os meus pais botaram televisão no meu quarto e no meu irmão. O que você acha que a gente fazia depois das 10? Hum? O meu tio tinha uma videolocadora em Guarulhos, quando eu morei em Guarulhos. Tem um setor lá só fita. Alguém sabe o que é fita ainda que você alugava? Botar no videocassete. Quando eu não alugava, o meu tio trazia para a gente casa. a gente ficava assistindo filme pornô. Hoje, você não precisa ir mais numa banca de jornal comprar escondido uma Playboy, não precisa mais numa locadora, não precisa mais da ajuda de um tio que é dono de uma locadora, basta três cliques e você já está dentro de um mundo de pornografia. Nós temos que tirar um pouco os nossos olhos do celular. E o celular está roubando a virgindade, o celular está roubando o fogo que era para ser para a lua de mel. Cantares 8,4 diz, Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, não despertem nem incomodem o amor enquanto ele não quiser. Ou seja, o problema não é o sexo. Deus criou o sexo. O problema é ser despertado fora do tempo correto. O amor é como brasa de fogo. Diz Cantares 8, também, só que agora o versículo 6 diz, Ei, coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente e são labaredas do Senhor. é o labaredas do Senhor. Por quê? Porque não é pecado, irmão, você queimar pela sua esposa e pelo seu esposo. O problema é quando não queima mais pelo esposo. O amor são labaredas de fogo. Só não pode ser despertado antes do tempo, como diz Cantares 8, 4. O fogo não, o mesmo fogo que gera prazer, ele destrói. o mesmo fogo, irmãos, que ele é bênção, ele é apresentado por Hollywood, pelas redes sociais, pela mídia, pelo mundo como o fogo incontrolável. Sentiu? Faz. Seu corpo, sua vida. Se toca, se descobre, testa, casar, sem conhecer como é na cama, ficar amarrado com a mesma pessoa pra sempre, você está louco. já foi esses tempos, rapaz. Vê se vai ser bom na cama antes de casar. Não. Sexo não é pecado, mas a brasa precisa ser guardada pros dias que você estiver casado. Gente, não escutam? A mentira é difícil, hein? Quantos jovens viciados em pornografia, irmãos? Masturbação. Quantos casamentos destruídos. A indústria de pornografia é responsável pelo tráfico humano, você sabia disso? Quantos abortos são feitos por conta do fogo aceso antes do tempo. Gravidez na adolescência. A sexualidade não deve ser despertada antes do templo. 1 Tessalonicenses 4 vai falar sobre a vida de santidade versus os desejos desenfreados. Nós precisamos, 1 Tessalonicenses 4, 4 diz, ei, cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra. A Bíblia diz que a gente precisa aprender a controlar esse fogo que o mundo diz que a gente tem que liberar, que tem que ser incontrolável mesmo. Eu cresci no Ceará, tem algum nordestino aqui? Nordestino? 7 anos de idade, dei meu primeiro beijo e cresci, todo mundo falando, ei, segura as cabras aí que meu cabrito está solto. desse jeito. Homem que é homem não tem uma mulher só. O sexo não foi feito para a primeira experiência sendo um prostíbulo. O sexo não foi feito para a primeira experiência ser através de uma relação prostituta. O sexo foi feito para ser feito dentro do casamento. dentro do casamento ele é fogo santo. Fora do casamento ele é fogo estranho. Ele consome, ele mata, ele vai gerar dor, ele vai gerar sequelas, ele vai destruir famílias. Talvez ele vai alcançar seus filhos. 1 Coríntios 6, 6 vai falar que a gente não deve profanar o nosso corpo porque ele é santuário do Espírito. Jovem, seu corpo é santuário do Espírito. não mostra, não toca, não deixa ninguém tocar. Porque a Bíblia diz que o pecado contra, o pecado sexual é pecado contra o seu próprio corpo e contra o Espírito Santo. Hoje está difícil ter um glória aqui na igreja. Gênesis 2, 24 diz, ei, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Quando, pastor? Quando deixar pai e mãe. Quando casar. Agora, Paulo vai falar em 1 Coríntios 7, 9, mas se não se conseguem controlar, casem-se, pois é melhor casar logo do que viver ardendo de fogo. 1 Coríntios 7, 9. Se não consegue se dominar, se não consegue se controlar, casa logo, porque é melhor casar do que viver ardendo em fogo. cristianismo não é uma religião de pessoas capadas, castradas, não, não, não. Cristianismo é a religião do amor, do sexo, dentro do casamento. Dentro do casamento. Se ainda não é casado, segura a onda. Vamos para os casais? O fogo no casamento é bênção. Ele aquece, ele dá prazer, gerar alegria. Agora a gente vive uma crise conjugal. É a falta de libido. Falta de libido. O homem passa o dia trabalhando. A mulher passa o dia trabalhando, dentro ou fora de casa. Os dois se encontram no fim do dia. Só já o pó da goiaba. O homem que tem muita testosterona, ele, mesmo cansado, se triscar no pé dele, ele já está ligado. Entendeu? Mas fazer sexo é diferente de fazer amor. A mulher, por sua vez, para ter o seu fogo atiçado, tem que ter combustível durante o dia. quem já leu o livro Cinco Linguagens do Amor? Se não leu, deixa eu te aconselhar, leia. Cinco Linguagens do Amor. Vai falar sobre o tanque do amor do outro. A gente tem que aprender a linguagem que enche o tanque do outro. É o combustível. Sem combustível não há combustão, irmãos. Vocês estão pegando? Sem combustão não tem fogo. Então, a gente precisa aprender, irmãos. Macharal, aqui, ó. Entendeu? Cuecão de couro. Macho. A gente tem que morrer para nós. Nós temos que olhar mais para Jesus, morrer para o nosso jeito de ser e aprender a falar na linguagem da nossa esposa. Eu tenho aqui várias frases aqui que eu peguei de um terapeuta, Júnior Fanticelli. Ele é pastor e terapeuta também. Olha o que ele fala. No gabinete dele, ele diz assim, os casais reclamam que um só faz declaração de amor na rede social, mas pessoalmente não faz. Eu quero que demonstre amor na rotina. Isso aqui, com certeza foi uma mulher que falou isso. Absoluto. Ele não botou o nome porque são pacientes dele, a ética pastoral ou do terapeuta não põe o nome das pessoas. Mas ele falou, no meu consultório, a maioria dos casais se queixam do celular. A maioria dos casais que enfrentam crise motivada pela saúde sexual tem um problema ainda maior com o pano de fundo. Sabe qual é? É a falta de comunicação que vem antes da falta do sexo. A falta de comunicação é antes da falta do fulgo na cama. E ele continua, pode até parecer estranho, mas com o advento da internet, milhares de casais conversam pouquíssimo olhando olho no olho. Quando muito trocam mensagens ao longo do dia e se encontram no limite do cansaço no final do dia. E ele termina dizendo, infelizmente, o celular aproximou os que estão longe, mas afastou os que estão perto. E isso é suicídio do relacionamento. A gente está destruindo os nossos relacionamentos quando nos deixamos dominar pelo celular. Esfria o fogo do relacionamento. Fica deitado na cama como na arte ali. cada um um de costas para o outro. Com o celular na mão. Não conversa mais, não se toca mais, não deita mais perto. Não tem mais diálogo. Mas quer transar. Aí é um problema. Mas só uma vez por semana? Duas vezes por semana. Esses dias eu vi um vídeo de um casal que um homem chegou para a mulher e falou assim, amor, você acha que 8% é muito? 8% de 100% é muito ou pouco? Aí ela falou, pouco demais? Aí ele falou, é, 8% de 365 dá mais ou menos 24. 24. 24. Vocês estão pegando já? 24 dá no máximo duas vezes por mês. Duas vezes por mês. E aí, irmão? o fogo está pegando? O fogo está pegando? Está no celular. Está no celular. Duas vezes por mês. 8%. Alguém ficaria feliz de ter um resultado de 8% no ano? 8% irmãos. Mas qual é a causa disso? Um aparelhozinho. Miserável. Chamado celular. celular. Espera o celular. Para a gente encerrar, vamos falar sobre a nossa vida com Deus? Porque assim como é no natural, é no espiritual, né? A gente passa a semana fazendo tudo que a gente quer. Com os nossos olhos em tudo que a gente almeja. Dedicando o nosso tempo em tudo que a gente acha prioridade. Chega no domingo à noite, a gente quer receber um toque de Jesus. Chega no domingo à noite, a gente quer a benção de Deus para a nossa semana. Chega no domingo à noite, a gente quer o milagre que a gente tanto precisa durante a semana. Mas a gente não tem tempo porque a gente está no celular e trabalhando pra caramba. Mas à noite, a gente quer que Deus venha e faça o que Ele tem que fazer para a gente ter um gozo, sair daqui abençoado, feliz e dizer que palavra boa, pastor. A palavra do Senhor diz Mateus 24,12 Nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Ainda bem que não é de todos, né? Porque o celular está roubando a gente do lugar secreto. O celular está roubando a gente do lugar da intimidade com Deus. O excesso de celular está roubando a nossa sensibilidade à voz do Espírito. a nossa atenção ao que o noivo quer falar, fazer, revelar. A gente quer ter um êxtase com Deus. Mas a gente não para para ler a Bíblia. A gente não ora. A gente está em 100 dias de jejum. Do dia 23 de setembro a 31 de dezembro. Vocês sabiam? Todas as lagoinhas do mundo estão 100 dias de jejum. Todo ano a gente faz 23 de setembro a 31 de dezembro. Ah, não, pastor. Trabalha demais. Se eu ficar sem comer, está doido? Como é que eu vou trabalhar? Aí chega a noite que é uma palavra para Deus romper a sua vida e realizar os seus sonhos. Ei, Deus não é, querido. Deus não é a prostituta que você vem aqui, paga e Deus vai realizar o que você quer, do jeito que você quiser. Não, não, não. Aqui não é o prostíbulo. Aqui é a igreja do Senhor. Estou dando o meu dízimo, a minha oferta. Ei, Deus não se vende, não, querido. Deus não precisa de seu dízimo e sua oferta. Aí, pastor, mas agora está de casa nova. Fala isso não, porque senão o povo vai parar de dízimar a oferta e eu estou preocupado. Porque a igreja do Senhor, ninguém nunca parou. Nunca faltou dinheiro para a igreja. A igreja está aqui até hoje, irmãos. Se você não fizer, alguém vai fazer. Deus vai levantar. Alguém de Jacksonville, alguém do planeta Terra, porque a igreja é do Senhor. Fala para mim, está sentindo amado? Pastor, eu não tenho tempo. Pastor, eu não tenho tempo. Se você soubesse a minha rotina, deixa eu te falar. lá em Atos 10, depois você pode ler em Atos 10. Eu não tenho tempo de ler Atos 10 agora. Os melhores capítulos que eu acho. Pedrão, Pedrão, está lá esperando o bife acebolado ficar pronto na hora do almoço. Só que a comida não está pronta. O que ele faz? Separa cinco minutinhos para subir na parte de cima da casa e vai orar. No que Pedro está lá esperando o bife acebolado ficar pronto, ele tem um êxtase espiritual. E aí Deus dá uma visão para ele de um pano com os animais e fala, ei, mata e come. Aí Pedro briga, Pedro quer evangelizar o Senhor. Não posso, é impuro o Senhor. Não posso, e Deus fala, come, e ele fala, não como, come, não como. É mais difícil às vezes falar com crente que é descrente. Até que Pedro obedece a voz do Senhor e vai para a casa de um homem, Cornélio, que tinha tido uma visão que manda chamar Pedro, que estava hospedado na casa de Simão, diz a rua, o endereço, dobrando a direita, a esquerda, os mensageiros de Cornélio chegam lá onde Pedro está hospedado e o Senhor fala com ele, vai Pedro, com ele, Pedro chega lá na casa de um gentil e lá ele começa a pregar sobre Jesus. E o texto vai falar, se não me engano, o versículo 44, atos 10, antes de Pedro começar a finalizar a mensagem, ele não fez apelo, ninguém tocou o tecladinho, não botou luz, câmera, ação, fumaça, nada. O fogo do Espírito encheu aquele lugar. Eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a profetizar, foram, foi uma coisa de louco, se converteram, já foram batizados com o fogo do Espírito Santo e o Evangelho chegou até mim e a você, que não somos judeus, porque um homem não desprezou cinco minutos de intimidade com o noivo. não despreze os intervalos do seu dia. Por favor, receba essa dica. Não despreze os pequenos minutos que você pode ter com o Senhor de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ei, porque Pedro teve cinco minutos com o Senhor, o Evangelho chegou aos gentios do mundo. Você não sabe o que Deus pode revelar naqueles cinco minutos de intervalo do seu trabalho. Naquele horário do almoço, todo mundo vai almoçar, você vai jejuar e vai estar um tempo com o noivo. E ali, Deus pode mudar a história da sua família, da sua descendência, de quem caminha com você. Deus vai fazer um rebuliço, porque você separou cinco minutos para estar com o Senhor cultivando o fogo do altar. Levítico 6 vai falar que o fogo tem que queimar. Versículo 12 e 13. 24 horas, sete dias por semana. Mas é necessário de manhã cedo alguém trazer lenha para o altar. Porque Provérbios 26, 20 vai dizer que sem lenha não tem fogo. que os nossos olhos estiverem no celular o tempo todo, irmão, não vai ter lenha, o fogo vai apagar. Salmo 39, 3 diz, o meu coração ardia-me dentro do peito enquanto eu meditava. A minha alma se rompeu em chamas, então soltei a língua e bradei. O texto está dizendo quando a gente para para pensar no noivo, vem um fogo dentro da gente. Assim quando você pensa no seu cônjuge ou pensa na sua namorada, queima lá dentro o negócio. o salmista está dizendo em Salmo 39, 3, quando eu parei para meditar no Senhor de noite, queimou dentro de mim o meu coração, ele ficou em chamas, ardeu. Jeremias 29 diz, contudo se eu disser, não mencionarei nem mais falarei o seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim, estou exausto tentando contê-lo, mas já não posso contê-lo. Tem um fogo dentro, aí vem a música. Existe um fogo serrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Jeremias 29, está aqui. Capítulo 20, versículo 9. Lucas 24, 32, aqueles discípulos que estavam caminhando com Jesus no caminho de Emmaus, eles falaram, quando nós caminhávamos, o nosso coração queimava e ardia dentro de nós. Eles perceberam que porque era Jesus que estava falando com eles, o coração deles queimava, o fogo acendia. Pastor, me fala agora para encerrar, eu vou encerrar, todo mundo já pedindo para encerrar, eu vou encerrar então. Pastor, me fala o que eu faço depois que eu desligar o celular e decidir, porque é uma decisão, eu falei domingo passado, o Espírito Santo não vai descer aqui e vai desligar o seu celular e o meu. Ele não vai vir aqui e falar, você pode me dar aqui, por favor, o seu código para desbloquear o seu celular? O Espírito Santo não vai vir, um anjo não vai vir, Gabriel, Miguel, nenhum anjo vai vir aqui pegar o meu e o seu celular e ver o tempo de uso, bloquear alguns aplicativos, é uma decisão minha e sua. Agora, depois que eu decidi, pastor, eu não quero, eu vou sair daqui hoje à noite, eu não vou ser escravo do meu celular, ele não vai me dominar mais. O que eu faço, pastor? Se você é um cristão, leia mais a Bíblia, gaste mais tempo de oração, ah, eu não consigo orar uma hora, lembra de Pedro, nunca esquece, Atos 10, cinco minutinhos pode fazer a diferença. Começa com cinco minutos, leia bons livros e ande com pessoas que estão queimando pelo Senhor. Pessoas que estão com fogo apagado, só serve para a gente evangelizar. Casais, leia livros, como eu falei, cinco linguagens do amor. Talvez não leve mais o celular para o quarto. Não. 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 A gente precisa encher o tanque do nosso cônjuge. Sem combustível, não tem combustão. E solteiros, precisamos vigiar. Orar. Tem pessoas aqui na igreja que falam, cadê fulano? Está namorando. O namoro tirou a pessoa da presença de Jesus, irmão, não é a pessoa que Deus tem para você. Já acaba logo. Se a cama já te tirou do altar, irmão, porque essa cama aí não é de Deus. Entendeu? Eu acho que estou na América, ninguém está me vendo. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Espera no Senhor, por favor. Eu não casei virgem. Não casei virgem. Mas eu oro todos os dias e trabalho, eu e Jana, para Cléo e Rafael casarem virgem. Espera no Senhor. Agora, uma dica para os solteiros, você tem que saber o que você quer da vida. Se você não sabe o que quer, você nunca vai achar. Ok? Saiba que tipo de pessoa que você quer. Agora, não fica testando com qualquer um para ver se você acha. Tem um negocinho que a gente fala lá em Fortaleza que é igual a laranja. Já chupou laranja? Quem já cortou laranja? Chupou laranja? Lá no Ceará a gente põe sal em cima, é gostoso. Aí você chupa e fica só o bagaço. Não, por favor, quem passa na mão de muitos fica só um bagaço. No final, ninguém vai querer. se guarda para a pessoa que Deus tem para você, pelo amor de Deus. O louvor já está tocando é porque ele está mandando acabar. Eu vou acabar. É combinado. Agora nós precisamos fazer uma aliança. Vou terminar com esse versículo. Jó 31. fiz uma aliança com os meus olhos. Diz Jó. De não olhar fixamente para uma donzela. Nós precisamos fazer um voto com os nossos olhos. Não é um voto com o pastor Davi. Não é um voto com o pastor André. Nós precisamos fazer um voto, uma aliança com os nossos olhos. Nós vamos guardar os nossos olhos para o Senhor. Nós vamos guardar os nossos olhos para o nosso cônjuge. Ou para o nosso futuro cônjuge. Amém? É preciso fazer uma aliança. A Bíblia diz que quando Jesus voltar todo olho verá. Estão pegando? Tem um mistério de fogo e olho aqui hoje à noite. Todo olho verá. Aquilo que é canal de perdição de pornografia até as redes sociais vão ter que te dizer. Ele voltou. Ele voltou. A minha pergunta é você está preparado? Você está preparado para a volta de Jesus? Eu quero que a gente tenha um tempo de oração aqui hoje à noite. Amém?